O que é o Rádio? 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 Deus agir, trabalhar na nossa vida, era impossível. Ouvir aquela mensagem, ela tocou profundamente no meu coração. E o meu esposo, ele estava no computador, eu ainda chamei para ele vir ouvir a mensagem e ele ficou olhando e gostou muito também. Mas que mensagem linda. E aí eu falei assim, então eu vou deixar esse canal sempre aqui, a televisão sempre aqui nesse canal. E ali começou a minha cabeça a ser trabalhada, foi muito bom. Trabalhada no sentido, não no sentido de que o homem estava trabalhando a minha cabeça, mas Deus estava trabalhando a minha mente, o meu coração, o meu corpo por inteiro. O Espírito Santo começou a trabalhar e ele também começou a enxergar que nós ainda faltava algo mais para a nossa salvação. E ali então eu fui debulhando a vida. Eu acredito que eu passei mais ou menos uns 30, 40 dias direto, só em cima. Guarda do sábado e as leis. E vi que nós, mesmo o meu esposo sendo pastor, nós não guardávamos, nós não seguia tudo aquilo que está aqui na palavra de Deus. E cada vez que eu estudava, aí ia quebrando barreira, ia caindo ponto com ponto. Ele foi assim, aceitando aos poucos e eu falei para ele, vamos estudar a palavra de Deus junto com os irmãos. Aí nós fomos à igreja de Incamburi, chamamos lá o irmão Rogério e o irmão Ninho, eles vieram. Oraram com a gente e depois... Conhecemos o irmão Profeta, o irmão Ailton Profeta. O irmão Profeta trouxe o pastor Pedro e o irmão Marcos aqui em casa. E o irmão Marcos, com muito amor, muito carinho, começou a estudar a palavra de Deus conosco. E nós fomos estudando, graças a Deus, falando para as pessoas e resolvemos tomar uma decisão. Quando eu primeiro entrei no tanque batismal, eu senti que algo muito diferente e marcante aconteceu na minha vida, como nunca aconteceu. Depois disso, graças a Deus, já evangelizamos várias pessoas. Hoje, nós somos muito felizes por estar na Igreja Adventista. E esperamos que em breve nós possamos dizer, ora, vem Senhor Jesus! Música A CIDADE NO BRASIL